Poucas coisas doem mais na alma do que um amor não correspondido. A sensação de rejeição, de mágoa, de inferioridade, podem levar o sujeito a fazer papel de palhaço em público. Pega, por exemplo, aquele cara feio, que fica por meses elogiando uma mulher bonita no Instagram. Depois de um tempo, ele toma coragem, a chama para sair, e ela diz não. E o que ele faz? Mas começa a falar que nem queria sair mesmo, que ela é feia. Sai falando mal dela para todo mundo. Tudo porque o ego não aguentou a rejeição. Lula está passando por um momento assim. Após Tarcísio rejeitar vários convites dele para eventos, ele perdeu a esportiva e saiu falando mal do governador de São Paulo para todo mundo. Despeitada! O presidente Luiz Estardalhaço Lula da Silva cutucou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na manhã desta quinta-feira, dizendo que ele nunca vai aos eventos em que é convidado pelo governo federal. A cutucada ocorreu durante uma cerimônia eleitoreira de entrega de 280 ambulâncias do SAMU, na cidade de Salto, no interior de São Paulo. Repara na raivinha de quem se sente rejeitado. Esse país, e é por isso que eu venho, é uma pena, porque o governador poderia vir com a gente, mas ele não vem em nenhum lugar que eu convido, ele não vem. Hoje, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, nós vamos visitar um terminal da BR aqui em Campinas. É uma obra que tem investimento da Caixa Econômica e do BNDF. Ele está convidado para vir, mas ele não vem. Ele não vem porque ele diz, o dinheiro é do BNDF, não é do Lula. Eu estou bem emprestado, eu vou pagar. Ai, o Tarcísio não liga para mim. Fala mais, Lula. Bota para fora. Eu duvido que o governador de São Paulo tivesse conseguido aprovar 12 bilhões do BNDF com outro governo. Duvido. Ele conquistou esse empréstimo por minha causa, porque eu sou republicano, porque eu não persigo ninguém, porque eu respeito todo mundo. E se o governador não gosta de mim, não tem problema, eu não quero casar com o governador. Eu já estou casado. Eu só quero que tenha uma relação de respeito, uma relação civilizada. É por isso que eu vim aqui, o povo de Cabina saber que essas coisas que foram anunciadas hoje, tem dinheiro do governo federal, tem dinheiro da Caixa, tem dinheiro do BNDF. Uau, o Biden da Silva está vermelho, destemperado e descabelado. Andou bebendo aquela aguinha da garrafa de novo? Observe a primeira fila. Ninguém sorri. Estão preocupados. Os do fundão não sabem por que aplaudem. Só olhar a cara do mercadante já diz tudo. Em primeiro lugar, por que o Tarcísio tem a obrigação de comparecer aos eventos de campanha eleitoral antecipada do Lula? Até onde eu sei, eles não são do mesmo partido. Não são nem do mesmo espectro político. O Bebum está querendo que o Tarcísio faça campanha para o Boulos? Mesmo? Tarcísio está fazendo o São Paulo voar na economia, na segurança, nos empregos. O gambado Guarujá sabe disso e quer pegar carona. O vagabundo está se desdobrando para associar a sua imagem ao único Estado que vai manter o PIB. Já sabemos que ele quer vincular o excelente trabalho do Tarcísio com o desgoverno dele. Porque o PT só sabe roubar e se apropriar das benfeitorias feitas por quem realmente trabalha em prol do povo. Além disso, é bem capaz que o Lula veja no governador de São Paulo alguém que possa levar mais gente aos eventos flopados e anêmicos petistas. Olha o vazio desse evento em salto. Mano, tinha mais gente em cima do palco do que na plateia. Em segundo lugar, que papo é esse do BNDES? O Lula fala como se o dinheiro do contribuinte fosse dele. Que velhote lunático. Ô Bebum, é empréstimo, não é doação. Lula acha novamente que é dono do Brasil, que o dinheiro é dele. Quem consegue explicar para o maluco? Dinheiro do governo federal é dinheiro do povo, Lula. Não é seu. O BNDES só tem dinheiro porque arrecada impostos, sendo São Paulo um dos estados que mais arrecada. Nada mais justo, então, do que os nossos impostos voltarem para nós. Além do mais, o Tarcísio tem ficha limpa. Tem crédito em qualquer lugar, inclusive no exterior. O corrupto quer que todo mundo beija a mão feia dele. Parece que não percebeu que se associar a ele queima a imagem de qualquer um. Lula, aprenda uma coisa. Águia não voa com pardal. Quem anda com você sempre acaba preso ou odiado pelo povo. Tarcísio passou meses dando cano no Lula, se recusando a dividir palanque com ele. A gente aqui hoje ia assinar o contrato da estação do metrô para chegar aqui. Mas o prefeito que nos deu o terreno não veio e o governador. Então, a Caixa Econômica Federal e o ministro da cidade resolveram não assinar porque é importante a gente fazer isso junto com o governador e com o prefeito do estado. Parece que agora finalmente caiu a ficha. O Bebum, como um Zé Ruela insistente e sem noção, que toma 20 foras de uma mulher bonita, se sentiu magoado com a rejeição e passou a atacar em público o objeto de seu afeto. Amor não correspondido, é fogo mesmo. Mas não leve para o pessoal. Olhe para os seus eventos sempre vazios, Lula. Mais de 90% dos brasileiros não vai onde o Lula vai. E você vai ficar com raiva só do Tarcísio? O Tarcísio é como a maioria das pessoas. Não quer se envolver com o ladrão, com a corrupção, com a sujeira. É assim que deve ser, governador Tarcísio. Não permita que esse quadrilheiro corrupto se aproveite da sua honestidade e popularidade em benefício próprio. Deixe ele choramingar à vontade. Lula, o Tarcísio é muita areia para o seu caminhãozinho. Aceita. Não fica despeitado. Este barbudinho aqui é o Trapacildo. Conhecido por suas artimanhas políticas, ele emergiu como uma figura controversa em Brasitolândia. Um país onde promessas vazias e interesses escusos dominavam a política. Trapacildo não tinha apoio popular. Ele era amplamente desaprovado pelos brasitolenses, enfrentando hostilidade sempre que aparecia em público. Trapacildo foi condenado por corrupção, mas surpreendentemente foi descondenado por um juiz companheiro, aumentando a desconfiança do povo. Ele então alcançou o mais alto cargo da nação de Brasitolândia, prometendo mudanças que nunca se concretizaram, incluindo a infame promessa da picanha. Um eleitor apareceu chorando, simbolizando a decepção de muitos que acreditaram nas promessas vazias de Trapacildo. Meu presidente, eu não aguento mais esperar aquilo que tu me prometeu, nos prometeu, principalmente aqui para o nosso Nordeste, que é um lugar mais carente. Até quando, brasitolenses, suportaremos a falta de confiança e as consequências das decisões questionáveis? Que cada lágrima derramada hoje seja a semente de um amanhã mais justo e verdadeiro para Brasitolândia. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.